MÚSICA Olá, vem testar o novo Peugeot 308SW, venha descobrir sensações únicas. O novo Peugeot 308SW assume o compromisso Power of Choice. Pode desistir entre uma vitória híbrida plug-in com motorizações de 180 ou 225 cv ou térmica com motorização de 130 cv. Com espírito topo de gama, novo design e nova carroçaria vai com certeza seduzi-lo. Criativo e inesperado encontra no novo Peugeot 308SW a tecnologia mais avançada. Novo Peugeot i-Cockpit com e-fotainment de última geração. Novo Peugeot i-Connect Advent com reconhecimento de voz neutral. Navegar para Setúbal, por favor. A navegar para Setúbal. O novo Peugeot 308SW foi feito à sua medida. Venha testá-lo. Esperamos por si num dos oito concessionários Keitan Motors e Keitan Gamobar ou marca sua visita em keitanmotors.pt